14 de junho é comemorado o dia do doador de sangue e aqui em Pouso Alegre teve ação voluntária na Iarandere. No dia mundial do doador de sangue, o Hemocentro de Pouso Alegre recebeu uma ação de 20 voluntários da concessionária Arteres, que trabalham na rodovia Fernão Dias. O grupo realizou doações de sangue na manhã desta quarta-feira e buscou chamar a atenção para a necessidade de cada vez mais pessoas se tornarem doadores. Eles aderiram à campanha de voluntariado da Arteres com o tema Dou Meu Sangue Por Você. Segundo o Ministério da Saúde, apenas 1,4% da população brasileira é doadora de sangue. O Ministério lançou nesta quarta-feira uma campanha que é voltada para que as pessoas se tornem doadores voluntários. Mulheres podem doar sangue a cada 90 dias e os homens a cada 60 dias. Cindy, que trabalha na Arteres, conta que a doação é rápida e em dolor. É rápido, tranquilo, gente. Não é nada do que o pessoal fala, que dói e tudo mais. É bem rapidinho, tranquilo mesmo e vale muito a pena. Estou com o coração aí aquecido por ter conseguido ajudar algumas pessoas. E quem se depara com os acidentes no dia a dia da rodovia fala da necessidade de doar sangue para ajudar as vítimas de trânsito. Eu acho que doar sangue é importante, na verdade, perceba a importância ainda mais com o trabalho na rodovia. A gente vê a necessidade diária, o quanto a doação consegue salvar vidas. E aí a gente consegue ter mais perto da conscientização de ver a realidade da necessidade. Por isso que eu estou aqui hoje. Todos os doadores do grupo tiveram o mesmo objetivo, ajudar ao próximo. Eu acho importante doar sangue. Eu vejo como uma oportunidade de a gente poder doar um pouco da nossa saúde para quem está precisando, quem necessita de sangue. É importante doar sangue para que a gente possa ajudar outras pessoas. Que apenas uma doação a gente consegue salvar até quatro pessoas. Então, acho que é a gente fazer a nossa parte com um gesto simples e um gesto de amor, como voluntário. Para mim é importante fazer a doação do sangue pelas pessoas que necessitam. A gente nunca sabe quando alguém, talvez até próximo da gente, possa precisar. E até mesmo a gente no futuro. Então, eu acho muito importante essa doação. Para doar sangue é preciso ter entre 16 e 69 anos. Segundo a Fundação Emominas, quem tem menos de 18 anos precisa da autorização dos pais ou responsáveis. Já quem está entre 61 e 69 anos, precisa ter feito pelo menos uma doação até completar 60 anos. É preciso ter mais de 50 quilos e estar em boas condições de saúde. Os demais critérios de doação podem ser acessados no site da Fundação Emominas. Em Pouso Alegre, o Hemocentro funciona de segunda a sexta-feira, entre 7 e 11 horas da manhã. As doações podem ser feitas diretamente no local ou a pessoa pode ter prioridade no atendimento, fazendo o agendamento por meio do site Emominas ou do aplicativo MGAPP. Uma doação de sangue pode salvar até quatro vidas.